Dá pra aproveitar o guarda-roupa de verão pro inverno? Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um guarda-roupa inteligente de inverno com peças básicas, essenciais e que vão te ajudar muito nessa transição aí do verão pro inverno. Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal a gente fala sobre moda, estilo e comportamento. Se você gosta desse tipo de assunto, vem que o canal tá recheado de dicas pra te ajudar nessa jornada de autoconhecimento no seu estilo. Fazer a transição do guarda-roupa de verão pro inverno pode parecer uma tarefa bem difícil pra algumas pessoas, mas com as técnicas certas a gente consegue fazer essa transição e reaproveitar as peças do verão pro inverno também. Mas o vídeo hoje é sobre um guarda-roupa inteligente de inverno e pra que você tenha o mínimo de peças possíveis e pra que elas tenham a maior combinação possível e, acima de tudo, que te protejam do frio, que é o que a gente quer no inverno. A primeira coisa que a gente precisa entender não é preciso muitas camadas pra você estar aquecida. Esse casaco aqui, por exemplo, esse suéter que eu estou usando, ele é super quentinho. Se for usado numa meditação, pode ser até que eu sue com ele, porque ele é feito de uma fibra, de um blend de fibras, tanto naturais quanto artificiais. Então ele retém o calor no corpo. Por isso que você precisa se atentar nos detalhes de composição de cada uma dessas peças, porque de nada adianta você estar com um monte de camadas, botar um monte de blusas, um monte de casacos e continuar passando frio. Isso geralmente acontece por causa da trama dos tecidos e porque você não soube escolher de forma correta as peças que você precisa usar naquele look. Então não, você não precisa ter um monte de camadas, um monte de peças uma em cima da outra pra poder estar aquecida. Você precisa apenas ter as peças certas pra poder manter o calor no seu corpo e de certa forma também te ajudar a ter o estilo um pouco mais definido aí na época do inverno, que às vezes é tão difícil de fazer combinações. E a primeira coisa que você precisa se atentar são os tecidos. Geralmente, a galera na internet demoniza muito os tecidos sintéticos. Eu sou totalmente contra isso. Eu entendo que todas as coisas no mundo existem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom dos tecidos naturais é que eles têm uma maior durabilidade, que eles são tecidos que vão trazer uma respirabilidade melhor pra pele. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Eles são tecidos que têm ali uma composição que tem um toque um pouco mais agradável. São tecidos que vão durar por bastante tempo, que eles vão deixar o seu corpo respirar, são mais fresquinhos pra você usar no verão. Agora, se você colocar uma camisa de algodão puro no inverno, vai passar frio, porque a função dela não é essa. A função dela é deixar o ar passar. E se o ar gelado passa, o que a gente sente? Frio! Então, pro inverno, a dica é inversa. Ao invés de usar tecidos naturais, tirando, né, excluindo ali a lã, porque a lã esquenta, mas, tirando a lã, prefira tecidos sintéticos no inverno. Por quê? Porque eles vão manter melhor a sensação térmica do seu corpo ali, manter aquecido o seu corpo durante essa época que faz tanto frio. Então, prefira tecidos sintéticos. Existem diversas marcas aí no mercado, principalmente brasileiro, que fazem um serviço muito bacana em relação a tecidos sintéticos, tecidos de extrema qualidade. E eu não tô falando aqui pra você usar 100% poliéster, 100% acrílico. Até porque o toque desse tecido vai ser muito ruim. Eu, particularmente, tenho muita aflição a toque de tecido que seja muito bruto, muito áspero. Eu gosto de uma coisa mais fofinha. E vocês olham pra esse tricôzinho aqui, pra esse suéter, vocês não acham que isso aqui é tecido sintético. Mas é. Na verdade, ele é uma mistura entre tecido sintético e tecido natural. Então, se você tiver ali uma poliamida, misturada ali com uma viscose, no caso, vai ser uma mistura ali do algodão com um acrílico, vai ser mais tranquilo de você sentir ao toque, porque vai ser um tecido um pouco mais macio, um pouco mais maleável, mas vai segurar o calor do seu corpo igualmente. Então, no inverno, prefira tecidos sintéticos, porque eles retém melhor o calor do corpo. Porque tecidos sintéticos são a base de plástico, e o plástico não deixa o calor passar. E quais são as peças que vão fazer com que você não precise ter volumes e consiga manter o calor do seu corpo ali no inverno? Começa, geralmente, na parte de baixo. Então, são as malhas térmicas. Taís, o que são malhas térmicas? Malhas térmicas são como se fossem segundas peles. São aquelas malhas bem fininhas, bem levinhas, que você vai usar por baixo da roupa que você efetivamente vai usar por fora. Então, é como se elas fossem a lingerie do inverno. É mais ou menos isso. Não deixe de usar calcinho sitiã, tá, gente? Mas você vai colocar ali sua calcinha, sua sitiã, e vai botar uma calça térmica, uma blusa térmica. Se você vai pra um lugar que faça muito frio, então que neve, tá? Isso aí é um caso extremo, de bastante frio, ok? E após isso, você vai colocar a roupa que você realmente vai usar. Vamos supor que você vai usar uma calça jeans, e vai usar um casaco um pouco mais pesado, um trench coat. Você vai colocar ele por cima da malha térmica, a calça por cima da outra calça térmica, e assim vai. Então, você não precisa ter muitas camadas, muitos casacos. A malha térmica, ela já vai fazer esse serviço de reter o calor no seu corpo. E a roupa que você colocar por cima ali vai ser só um acessório, vai ser só pra dar estilo mesmo. Vou mostrar pra vocês as que eu tenho, que são bem simplesinhas, são pretas. Vocês vão ver que são todas pretas. Essa daqui é da Lupo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo se eu achar dela, ou então boto de outra marca. Mas essa daqui que eu tenho, especialmente, eu só me arrependo de uma coisa. Quando eu comprei, eu não tinha assim tanto conhecimento, eu não pensei nisso, na verdade, nesse momento de comprar. Era que a gola dela fosse igual essa daqui que eu tô usando, então um pouco mais aberta. Essa golinha aqui que eu tô usando, ó, eu não consigo usar essa malha térmica se eu quisesse, porque a gola dela, ela vem aqui, ó, na altura do meu colar aqui. Ela vem bem fechadinha aqui, bem pertinho do começo do meu pescoço. Se eu soubesse disso antes, eu teria comprado ela um pouco mais aberta, num decote um pouco mais aqui, ó, porque aí eu consigo usar ela com vários tipos de blusas. Depois eu ainda comprei uma malha térmica, mas essa daí, ela não segura tanto assim o calor do corpo, ela é um pouco mais fininha, como se fosse uma meia calça. Eu vou mostrar pra vocês já já como que ela é. Mas, essa daqui, eu não me arrependo de nada, eu só me arrependo disso, de ter comprado decote muito fechado. Eu queria um decote um pouco mais aberto, e dava até pra eu cortar aqui, porque ela não descostura, não se desfaz, mas eu tenho pena, porque foi muito caro. Se eu não me engano, na época, eu economizei muito pra poder comprar essa aqui, tá, gente? Porque eu dou muito valor no meu dinheiro, como vocês sabem. Então, quando eu tenho uma peça ali na minha lista, eu economizo bastante, vou e compro. Depois eu economizo e compro outra. Então, eu tenho, assim, maior carinho por ela, por isso que eu nunca rasguei, nunca, né, cortei pra poder fazer o decote. Essa daqui, na época, se eu não me engano, foi numa loja da minha cidade, talvez no site seja mais barato, tá? Mas eu paguei, se eu não me engano, foi 160 reais. Eu sei que é salgado, é caro, não é barato, mas faz total diferença, e isso aqui vai durar uma vida com vocês. Se vocês cuidarem com todo carinho, lavar da forma ideal, cuidar da peça ali, tomar um maior cuidado pra armazenar, armazenar dobrado, ela vai durar muitos e muitos e muitos anos com vocês. Essa daqui já tem mais de um ano comigo, é bem mais, já tem bem mais de um ano comigo, e ela continua como se estivesse nova. Nova, nova. Ela estica bem, é uma malha mesmo, é um tecido que estica muito bem, é um tecido gostoso, é um toque macio, é delicado, ele não me incomoda, parece que você não tá usando nada quando você coloca ela. É muito gostosinho e ela retém bastante o calor do corpo. Eu só uso ela também quando eu vou pra um lugar assim um pouco mais frio, ou então quando tá uma época mais fria aqui no Rio de Janeiro, que é muito difícil, aqui no Rio não faz tanto frio assim. Eu sempre uso ela e ela é muito, muito boa, então se eu pudesse indicar pra vocês, comprem uma malha térmica dessa. Mas com esse detalhe da cava um pouco mais aberta. Gente, meus vizinhos começaram a fazer música aqui, então se por acaso estivesse saindo aí o som, eu peço perdão, eu peço desculpas, mas eu preciso terminar de gravar esse vídeo. Então eu vou tentar o máximo possível tirar na edição a voz, a música do fundo, mas eu preciso terminar de gravar o vídeo pra vocês, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais alto pra poder o microfone pegar só a minha voz. Essa daqui é a outra malha térmica que eu falei com vocês. Ela é como se fosse um fio de meia calça 80, aquele fio mais grosso de meia calça. É mais ou menos isso, ela é um pouco mais transparente, mas é pra usar por debaixo da roupa mesmo. Ela também retém o calor, eu sinto que essa daqui, obviamente, retém muito mais, mas essa daqui também retém, então se você mora num lugar igual eu, moro aqui no Rio de Janeiro, que não faz tanto frio assim, pode ser que essa daqui funcione melhor pra você. E ela é infinitamente mais barata. Eu comprei esse daqui na época, na Marisa, naquela parte onde ficam as meias calças, você acha isso daqui. Isso daqui é a segunda pele, chamada de loba, né, segunda pele. Se eu não me engano, ela também é da Lupo. É, também é da Lupo, essa daqui. E eu paguei 30 reais. Sim, 30 reais eu paguei. E é só você tomar cuidado, né, de não usar nenhum tipo de ganchinho na hora de tirar e botar ela, pra poder não rasgar. Mas essa daqui também eu tenho há bastante tempo. Eu comprei junto, na verdade, uma semana depois eu comprei essa daqui, porque eu ia viajar pra casa dos meus avós em Espírito Santo. E no ônibus, né, faz muito frio, eu vou pra lá de ônibus, e faz muito, muito frio. Então, eu precisava de uma dessa daqui, aí eu falei, ah, vou levar essa assim e vou levar essa daqui. Eu comprei na mesma semana as duas. Então, ela é um pouco mais levinha, um pouco mais delicada, mas ela tem esse decote um pouco mais aberto, que era o que eu queria, o decote mais abertinho, pra poder usar. Vai que é sucesso, é baratíssimo isso daqui. É como se fosse uma meia calça mesmo, só que eles fazem esse desenho pra poder vestir. Eu indico fortemente que vocês têm. A outra, que é a parte de baixo, que também não foi barata, foi bem caro, essa daqui eu não sei de qual marca é, mas se eu não me engano, também é da Lupo. E essa daqui, ela tem um plus, por quê? Ela é grossa, tá? Ela não é fininha, ela é grossa. Eu dobro, inclusive, aqui a barra dela pra não ficar tão grande, porque a minha perna não é tão comprida assim, mas ela é grossa. É uma calça muito grossa, ela não é aquela legging que vai ficar transparente, você pode ficar tranquila com ela. E eu comprei num numerozinho menor pra ela poder comprimir. Então, aqui na parte da barriga, né, ela fica a cintura alta em mim. Na parte da barriga, ela tem uma compressão, gente, vocês não têm noção, isso aqui é muito forte. Ela comprime mesmo, deixa tudo no lugar, e fica bem justinha no corpo, que aí você consegue usar tranquilamente uma calça jeans um pouco mais larguinha, né? A skinny talvez não dê pra usar, né? Porque aumenta ali um pouco das medidas, porque ela é um pouco mais grossa. Mas, se você preferir, use uma meia calça por baixo, porque aí também vai reter uma meia calça um pouco mais grossa, né? F80, igual aquela ali da segunda pele, que também vai reter o calor no seu corpo. Essa daqui, se eu não me engano, eu paguei 180 também, comprei junto com a blusa, mas não desbotou. Uso muito, inclusive uso, sem ser segunda pele, uso ela pura, né, como legging mesmo, sem usar nada por cima, e é belíssima. Vale cada centavo. Cada centavo. Então, se vocês puderem investir um pouco mais de dinheiro numa segunda pele bacana, né? Numa calça térmica, numa blusa térmica, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Pode acreditar. Eu sei que é caro, eu sei que não é uma coisa assim barata, não é uma realidade de todo mundo, mas eu economizei muito, muito mesmo pra comprar essas, porque eu realmente precisava, e sei que vai durar comigo aí por muitos anos. Se eu achar o link delas, tá, gente? Eu vou colocar aqui no box de informações, então dê uma olhadinha aí, porque eu sempre deixo o link das peças que eu mostro aqui pra vocês no box de informações, sempre de lojas confiáveis, como vocês já sabem, então pode olhar aí sem medo, ok? Outra coisa que vocês também podem fazer, usar como dica, separe as peças que são de inverno, somente de inverno, e as peças que são de calor, que são, né, de verão, que não dá pra você usar na época do frio. Tem coisas que são, assim, impossíveis de usar. Por exemplo, biquíni. Pra que que na época do inverno você vai deixar biquíni à sua vista? Tire da sua vista tudo aquilo que não faz sentido pra aquela época do ano. Saída de praia, biquíni, todas essas peças que não dá pra reaproveitar no inverno, tire da sua vista. Passa pra parte de cima, ou então pra parte de baixo do guarda-roupa, e não fique ali no seu campo de visão, porque isso vai facilitar na hora de você fazer escolhas. E as peças que você conseguir adaptar, por exemplo, uma t-shirt, dá pra usar tanto no inverno quanto no verão. Então você deixa essas peças ali de transição, né, entre as estações à sua vista pra que você consiga reaproveitá-las no inverno. Por exemplo, aquela malha térmica um pouco mais fininha, que eu mostrei pra vocês, que é igual uma meia calça, imagine essa malha térmica por dentro, e você coloca uma regata. Uma regata igual essas que eu uso aqui no canal sempre, né, mais abertinhas aqui. Essa regatinha fica super estilosa. Imagina uma regatinha branca com essa malha térmica por dentro, né, meio transparente assim, até aqui. Fica muito estiloso, fica uma sobreposição diferente e ainda te protege do frio da forma que tem que proteger. Então dá pra você fazer essas mesclas aí e conseguir continuar estilosa tanto no frio quanto no calor. Outra coisa, use e abuse das terceiras peças. Então, blazer, parca, trench coat, casacos, jaquetas, use muito. eles vão ser essenciais nessa hora pra trazer um pouco mais de estilo. Porque se eu usar só a malha térmica, dá pra usar ela sem nada por cima, né, só a malha térmica, crua. Só que fica, imagina, a legging e a malha térmica, o casaco ali. Fica tudo preto, tudo meio sem graça. Aí você joga um trench coat por cima, você joga uma jaqueta de couro por cima com um coturno. Fica a coisa mais linda do mundo. Então, invista em terceiras peças. Outra coisa, adapte também os sapatos. Então, os sapatos que a gente consegue usar no inverno são aqueles que são mais fechadinhos, que protegem o nosso pé do frio. Eu, particularmente, sinto muito frio nos pés. Então, eu sempre preciso que os meus pés estejam aquecidos. Então, sapatilhas, mocassins e, obviamente, as botas e os coturnos vão ser ideais pra essa época do ano. Então, rasteirinha, tudo que é muito aberto, tudo que é muita sandália aberta, tira da sua vista porque não vai fazer tanto sentido. A não ser que você use aquelas sapatilhas, aqueles saltos de plataforma com meia. Está super em alta também, eu, particularmente, não gosto, mas é uma super tendência, muitas meninas fashionistas usam e fica bonito. Use também acessórios, aqueles lenços, ponchos, você pode usar também pachminas, eu vou mostrar a minha aqui pra vocês, que também não foi barata, é, pra um pedaço de paninho desse daqui, eu achei bem caro, né? Essa daqui é uma pachmina pura, ela é belíssima. O tecido, vocês veem que é um tecido um pouco mais delicado, não é aquele poliéster duro que machuca, que incomoda o corpo, pelo contrário, é aquele tecido gostosinho, quentinho de cobertor, assim, que você usa, que aquece bastante. Eu usava muito isso aqui quando eu ia pra faculdade, né, de trem, o trem faz muito frio. Então, o que que acontecia? Pra não ter que ficar usando o casaco, porque geralmente, na maioria das vezes, estava calor, um calor absurdo, e só fazia frio dentro do trem ou dentro da faculdade também, em algumas salas era muito frio, eu levava isso aqui, o pessoal me chamava de vovó, falava que eu era a vovozinha, porque eu colocava isso aqui, gente, sério mesmo, eu fazia assim, dentro do trem, eu fazia assim, eu tampava aqui, apesar que vai tampar o microfone, mas eu fazia assim, ficava só com os olhinhos de fora, tampava a minha cabeça, assim, tampava aqui, jogava pra trás, e virava uma mulher das arábias, era uma coisa muito louca, mas esquenta, absurdo, é muito gostosinho, o tecido é bom, procurem em nossa cidade, na época eu paguei aqui na minha cidade, numa lojinha dessas de bijuteria, tinha dessas aqui, geralmente lá perto da central do Brasil, que as mulheres usam muito no trem, gente, isso aqui é a última moda, no Rio de Janeiro, dentro do trem, dentro do Japeri, do central, isso aqui é a última moda, meu amor, você vai ver todas as senhoras, todas as diaristas, indo pra casa das suas patroas, com essa pachimina, com esse lencinho aqui, armarrado no corpo, pra poder proteger do frio, dentro do ônibus, dentro do trem, em qualquer lugar, e quando você sai do ônibus e do trem, o que você faz? Você faz assim, bota ali na parte da bolsa, passa por dentro aqui, pra poder fazer o nó, e ela vai pendurada na sua bolsa, assim, é um estilo alternativo, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, um estilo próprio. Brincadeiras à parte, meus amores, realmente, a pachimina, ela ajuda muito a aquecer, naquele dia, que você não precisa tanto, tá toda montada, toda tampada, e você só quer, em um momento específico ali do dia, se aquecer, então leve na bolsa, ela é bem pequenininha, bem compacta, bota naqueles saquinhos de organza, que eu ensinei pra vocês, e leva ali na bolsa, esfriou, bota ela por cima ali, se cobre como um cobertor, aí você saiu do lugar que tá frio, dobra ela, e bota na bolsa de volta, faz total diferença, e ela não serve só pra aquecer, mas também pra trazer estilo, então tem gente que coloca ela, por cima assim, faz como se fosse um blazer, e bota um cinto por cima, fica super estiloso, fica muito bonito, tem como fazer também vários tipos de truque, com elástico e moeda, e aí fica como se fosse um botão diferenciado, fica coisa mais linda, traz estilo, personalidade, principalmente se for estampado, de cores diferentes, vai trazer muita alegria pro seu look, e a última coisa que você precisa, se atentar no seu guarda-roupa inteligente de inverno, cores, as cores precisam ser neutras, se você investir numa paleta de cores neutra, ela vai conseguir combinar as peças entre si muito bem, então marrom, pode ser um marrom mais fechado o café, ou pode ser um caramelo igual esse que eu tô usando, você pode investir em branco, sim, dá pra usar branco, e quando eu falo branco, eu tô falando mais do off-white, tá, não o branco puro, porque ele é mais difícil de combinar, mas no branco, consegue também tranquilamente usar no inverno, no inverno você não precisa andar só de preto, cinza e marrom, dá pra colocar cores também mais vibrantes, mas eu indico sim que você vai nos neutros coloridos, como o vinho, um pão ali de marsala, você invista num azul marinho, aquele bem escuro, bem petróleo, você invista num verde militar, que é aquele verde um pouco mais musgo, mais fechado, e vai trazer cor, mas de certa forma vai ser ainda um pouco neutro, e vai combinar com as outras peças do seu guarda-roupa, vai no bege, vai no branco, vai no preto, que todo mundo usa no inverno, adora, marrom, caramelo, uns tons de areia, esses tons assim um pouco mais sóbrios, que você consegue combinar todos eles entre si, vai facilitar e muito na hora de combinar as peças do seu guarda-roupa. E sempre antes de começar a se vestir, avalie o nível de frio que você vai estar exposta, porque de nada adianta também você estar toda cheia de malha térmica, ir pra um lugar que não faz tanto frio assim, você vai começar a suar, vai ficar desconfortável, vai ficar incomodada com aquela roupa, então, sempre avalie o nível de frio que você vai estar exposta, isso vai te ajudar muito também na hora de se vestir. Agora me conta aqui nos comentários, faz muito frio aí na sua cidade? Aqui no Rio de Janeiro, eu nunca vi assim um frio absurdo, geralmente em outras regiões do país faz muito mais frio. Aqui faz um friozinho meio mequetrefe, mas eu sou suspeita em falar, porque eu sou muito friorenta, eu durmo de edredom até no calor, então eu não sou muito padrão pra falar isso, eu sou meio fresca, mas, todo friozinho que faz aqui no Rio de Janeiro, eu faço questão de colocar minha bota, de colocar o meu poncho, de colocar uma pachimina, um casaco, o pessoal fica perguntando que frio que eu tô esperando. Ah, e me conta também quais dessas peças de frio você já tem no seu armário. Eu tô de olho e tô vendo vocês seguindo todas as dicas aqui do canal, e eu fico super orgulhosa quando eu vejo uma seguidora colocando em prática aquilo que aprende, porque mais importante do que vocês aprenderem o que fazer, é vocês fazerem efetivamente, né, colocar em prática as dicas que eu dou aqui pra vocês. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final, um beijo muito grande no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.